Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Gente, ó, se vocês querem saber quais são as 20 perguntas mais importantes que vocês têm que fazer pro seu crush, ou pro seu picante, ou pro seu namorado, ou pro seu rolo, assiste esse vídeo até o final que você vai saber todas as 20 perguntas. Gente, mas antes da vinhetinha, olha aí o que vai acontecer no vídeo de hoje, pra vocês verem que não pode perder mesmo! Você já pensou em mim sexualmente durante o dia? Qual foi a parte favorita sobre uma noite que já tivemos? Você acredita que eu amo você? Mas antes da gente pro vídeo, não esquece o que? Vinhetinha! Prontamo! Bom, vamos lá, ó. Antes da gente pro vídeo, já vai lá no Instagram, já segue a gente lá no Instagram, já deixa o seu like aqui também nesse vídeo, porque senão você vai esquecer de dar o like e assiste até o final. Se esquecer de dar, você sabe, né? E assiste até o final, porque são 20 perguntas e elas são super importantes, como que a gente fez. Ah, pera, deixa eu dar um recado. Gente, a galera gostou muito do vídeo com o Luquinhas, então toda quarta-feira vai ter vídeo de brincadeira, ou degustando alguma coisa com o Luquinhas. Ele virou um quadro do canal. Exatamente. Ó, e eu tô meio fã porque eu tô com rinite, então... Ó, como que a gente fez? Como que eu fiz? Separei as 20 perguntas, que quem mandou pra gente foi a Cris, a Cristiane Souza, ela mandou por e-mail pra gente, então se você também tiver alguma sugestão de vídeo que você queira assistir aqui no canal, pode mandar por e-mail que a gente tá aceitando. São 20 perguntas, coloquei aqui na minha xíclinha do Homem-Aranha, e é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta pro Rafa, o Rafa faz uma pergunta pra mim, mas só um responde. Um troca-troca. Que vai ser um troca-troca de perguntas hoje, tá? Troca-perguntas? Não vai ter outro troca-troca, só depois do vídeo. O que me faz diferente das outras pessoas com que você já esteve, além de toda essa beleza? Principalmente, principal de todo, foi a sua... Não, não, foi ela. Principalmente foi sua alegria, que contagia. Ultimamente ele tá meio ranzinza, tá? Mas ele é bem legal, tipo, é bem legal tá do lado rápido. Não, eu sou bem legal mesmo, muito legal. Ai, que não vem uma pergunta difícil, que não vem uma pergunta difícil. Qual é a sua hora favorita pra ser íntima? Como assim? Qual é a melhor hora pra... Ver todas. Não tem hora não, filho. Falou o negocinho, pode ser qualquer hora, qualquer lugar. Negocinho? Não, fazer o negocinho. Ah, entendi. Ai, meu Deus, a pessoa se entregando. Nem tava falando disso. É outra coisa, é outra coisa. É negocinho, é negocinho. Qual é a sua atividade favorita não sexual que fazemos juntos? Ah, ir no cinema, ir no... Até fácil você, se for só fazer... Fumir, um monte de coisa. É, foi peixinho, foi bem pro Bruno mesmo. Qual você gostaria mais? Uma casa na praia, dois anos de férias remuneradas ou um iate? Casa na praia, lógico. Eu não sei se eu conseguiria morar na praia, não. Ah, não, conseguiria. Ia querer uma casa na praia assim, ó. Bem numa praia de surfista. Ver o surfista saindo do mar assim toda tarde. Quando estamos com minha família, eu faço você sentir parte dela? No começo... Faço sim. Faço. Jó. No começo... Não, agora. Ninguém tá falando do começo. Não precisa contar a história. Tudo bom que quer contar a história. Não, no começo ele fazia eu me sentir mais parte da família dele. Hoje em dia... Seu cu. A família dele já me faz sentir parte da família, entendeu? Porque ele tá cagando e andando. Eu chego lá e ele nem me serve mais no prato. Ah, eu sou sempre em casa. Mas você me fazia me sentir parte da sua família. Ah, tá bom. E você me serve com a sua casa? Na casa da sua mãe? Claro que eu sirvo. Ah, serve. Quando nos divertimos com nossos amigos, eu faço você sentir que ainda é minha prioridade? Não entendi. Quando a gente tá junto com os nossos amigos, eu faço você sentir que você é mais importante do que os nossos amigos? Você faz ou eu faço? Eu faço. Você? É, Rafael. Não. De novo a pergunta. Quando nos divertimos com nossos amigos, eu faço você sentir que ainda é minha prioridade? Não. Por que não? Porque você se reúne com os outros pra ficar me zoando. Te zoando, Rafael? Quem? Todo mundo. Tudo você fica, ah, ele é assim mesmo, ah, não sei o que, ah, ele não sabe. Você faz isso. É bom você rever os seus. Nossa, que dramática. O que você acha que precisamos trabalhar mais em nosso relacionamento? Chupa. Isso? É uma boa. Não vai, não vai, não é isso. Mas pode ser. Eu acho que a gente precisa ser mais cuidadosos na hora de falar um com o outro. A gente tem que trabalhar mais isso. Porque assim, a gente convive o tempo todo, 24 horas por dia. Às vezes, tipo assim, a gente não fala, por exemplo, às vezes eu tô ocupado, eu não falo, mo, peraí, só um minutinho. Não, eu falo, cala a boca. Ah, você faz isso. Você também faz isso. Não, não faz isso. Você acabou de fazer isso comigo. Não faço. Faz sim. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, a gente tem que trabalhar mais isso. A gente tem que ser mais... Ontem a gente tava falando isso, eu tava subindo cadeia, eu falei assim, pro marido dela. Tiago, na rua, tudo que briga comigo, eu faço alguma coisa, eu falo, ah, vai da bunda. Tadinho, pior que eu falo também. É, não, mas a gente tem que tomar mais cuidado com as coisas que a gente fala, um pro outro, tu tem que... Ô, meu Deus. Tadinho. Passou. Teve um dia que a Camila tava aqui, no domingo, daí eu tava digitando um negócio pra ela. E aí você falou o que era pra cortá-la do vídeo. Aí eu falei, cala a boca. Aí eu falei, puta, não podia ter falado cala a boca. Falou. Eu vi que você ficou com cara de... Fiquei. Sem graça, né? Pô, desculpa. Desculpa o caralho. Qual é a sua lembrança favorita de namorar comigo? Nossa, daí torceu lá no meu cú. Agora, pra eu não saber. Lembrança favorita. Favorita, o que lembra que você gosta mais, assim. Que eu gosto mais? É, que é a sua parte favorita de mim, da gente. Ah, quando a gente vai viajar. Porque quando a gente vai viajar, a gente fica super unido, os dois. É, a gente fica unido mesmo. É. Não, toda vez. Todas as viagens. É. Porque a gente fica... Porque como tá só os dois, você me dá mais valor, me dá mais atenção, você me ama mais. Aí entra o negócio de ciúmes também, né? Você acaba sendo mais romântico. Junta tudo, entendeu? Você é bem processado. Se você ficar doente, você acha que eu estarei lá pra cuidar de você? Não sei, ó. Eu tô com rinite. Ninguém nem levantou pra fazer um chá pra mim, entendeu? Mas eu acho que sim, eu acho que ficaria e tal. Você acha? Eu acho. Acho. É, talvez eu não fique. Já me fez me sentir parte da família antigamente, hoje em dia. O que você mais gosta que eu faça por você? Boquete. Mentira. Moral. Não, mentira. Dá uma bolada, não. Vai, fala sério. Sexo. Não, por você, não com você, Rafael. Não. Pode ser burro, tá meio burro. Tá me xingando? Vai. Que eu faça por você. Quando você sabe que eu quero alguma coisa, você fica insistindo pra eu fazer aquela coisa, ou comprar aquela coisa que eu quero. Aí você fica, vai, amor, vai, amor, vai, amor. Ah, você gosta que eu induzo ou você ia gastar? Não, não ia gastar. Sim, 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 sim. Você entendeu? Ou fazer alguma coisa. Quando eu te estimulo a comprar uma coisa... Não é comprar, tudo se associar a comprar ou fazer alguma coisa. Quando eu te estimulo a fazer alguma coisa que você tá em dúvida. É. Entendi. Nossa. Não, é verdade. Depois eu tô meio bom de barra. Meio verdade. Foi eu, né? Se você pudesse ver o futuro, o que você gostaria de saber? Eu já sei. Aonde a gente estaria? No futuro? É. E se aparecesse só você? Eu ia ter visto o futuro. Que a gente ia terminar, você faria algo pra mudar esse futuro? Não, Rafael. Só muda o futuro se você mexer no passado. Cala a boca. Como que eu vou mudar o futuro se eu já tô no futuro? Você pode me mudar no presente. Se você pudesse ver o futuro. Nossa, você é burro meio mentindo. Não, se eu pudesse ver o futuro, eu gostaria de saber aonde a gente estaria. Sim. Se a gente estaria junto. Se a gente estaria junto. Tá, e se aparecer só você? Eu ia ver que a gente não ia estar mais junto. Tá, e aí você faria alguma coisa no presente pra mudar o futuro? Ah, provavelmente. Mas por que que não estaria no futuro? Não sei. É uma boa pergunta. Não tenho bota que eu tava em você. Você fez duas perguntas em um aí, hein, Rafael. Você tá espertinho. Ah, já repetei o balo. Qual é a melhor coisa sobre o nosso relacionamento? Melhor coisa? Sobre o nosso relacionamento. Que define, assim, nosso relacionamento. Que define companheirinho. Porque a gente é companheirinho. A gente um entende o que o outro quer fazer. A gente tem os mesmos pensamentos de cocô. Tá junto. Tá junto. Qual foi a parte favorita sobre uma noite que já tivemos? Eu não posso falar. Por que é? Porque eu não posso falar. Eu só vou dar uma dica. Mas eu não vou poder falar. Por que é? A parte favorita. Ginástica holíquica. Ponto. Ah, você falou. Eu gostei também. Vamos lá. Foi muito bom. Próxima pergunta. Qual é a minha melhor característica física? Nossa, que boa. É muito boa. O que você mais gosta do meu corpo? Ah. Não vai passar perto. Eu vou colocar assim. São seus... Ah, o seu zaião e a sua bunda. São os que eu mais gosto. Você gosta do meu olho? O castanho mel? Ah, é. Que comida te faz lembrar de mim? Estrogonofe. Estrogonofe? Estrogonofe. Porque ele só sabia fazer estrogonofe. Eu gosto. Gente, eu era especialista em estrogonofe. Ele só estava fazendo estrogonofe. Não, eu só sei não. Não, agora está melhorando, não é? Mas ele só sabia fazer estrogonofe. Não era, que era uma coisa mais rápida, prática. Era arroz, estrogonofe, basta a parte. Quando foi a última vez que você pensou em mim de uma maneira positiva? O tempo todo eu penso em você de uma maneira positiva. Você é muito... Gente, o Bruno... Bicho é falso. É verdade. O Bruno, agora que ele está nessa fase grande dele, ele está muito positivo. Então, tipo, tudo é... Não, é. Isso eu estou mesmo. Então, tipo, todo dia é um dia de agradecimento. Aí a gente tem que fazer pedido para a pedra, fazer os negócios. Não, é agradecer, Bruno. Pelo seu dia. A gente tem que agradecer pelas coisas que a gente tem. Não ficar reclamando pelas coisas que a gente não tem. Exatamente. Vai. O que você mais achou atraente em mim? Os seus mamilos. E o seu abdômen. Sério? Sério. O seu peito ainda acho bem atraente ainda. Ah, ele é atraente mesmo. Olha que gostoso. O abdômen eu já acostumei, mas o peito eu acho bem... Bem gostoso. Peitão. Você acredita que eu amo você? Acredito. Dá para ver, o seu zonho brilha quando você olha para mim. Ah, ele é muito apaixonado. Muito, muito apaixonado. Tudo para ele sou eu. A vida é dele, ele já acorda falando que me ama. Está toda hora que esse zóio de Lula brilhando para cima de mim. É muito amor, muito amorzinho. Não, eu te amo, mas eu não vou ouvir. É muito amorzinho. É muito. Você já pensou em mim sexualmente durante o dia? Uhum. Sério? Depois daquele fato lá da ginástica. Sério? Você já bateu uma? Não, não. Não, nunca não. Não. Jura? Juro. Eu também não. Eu estou com você, meu. Você já sonhou comigo? Já. E já acordou toda uma olhada? Não, né, Bruno? Não sei que eu estava trepando com você. A gente estava fazendo outras coisas. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui. Comenta bastante. Por quê? A gente tem várias outras perguntas também aqui que a gente vai estar fazendo. Só que daí são perguntas tipo... Mais 18. São perguntas mais quentes. Entendeu? Então, tipo, se vocês quiserem, comenta aqui a hashtag euqueromuito que a gente posta esses outros vídeos pra vocês, tá bom? E é isso. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.